Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Como é que está aí a expectativa para enfrentar o Londrina, o PSTC, né? Aham. Você é de onde? Uma da Água Sul. Pode falar sobre a sua expectativa. As expectativas são das melhores. A gente, acho que não era o que a gente esperava nos últimos quatro jogos. Seguimos empatar um dos quatro jogos que a gente fez. E vamos lá para Londrina para tentar surpreender o PSTC. Temos uma equipe boa, estamos trabalhando bastante. E vamos na humildade que Deus pode fazer o melhor para a gente. É importante falar em relação a esse empate que você disse. É que foi uma evolução do trabalho, o tal do entrosamento, como se diz, está chegando aí. E foi uma partida onde todo o grupo, dentro de cada responsabilidade, desempenhou de uma maneira positiva, né? Com certeza. Acho que de um mês para trás que eu cheguei aqui, a equipe teve uma boa evolução. Perdemos por detalhes os jogos. Futebol é assim, perdemos por detalhes. Acho que para esse jogo a gente vai estar mais forte. Enquanto o Paraná já fizemos um bom jogo. Conseguimos jogar de igual para igual. Perdemos nos detalhes, mas conseguimos fazer um bom jogo. Como é que é a sua experiência? Você começou onde? Eu comecei em Mandaguaçu, lá com o professor Rezenha de Mandaguaçu, o professor Nivaldo. Os primeiros passos meus foram lá. Depois foi crescendo, tive várias experiências. Passei pelo São Paulo, fui fazer um teste, o Santos, Londrina. E vários outros clubes aí que fui fazer teste e hoje estou aqui. Está gostando? Sim, um bom ambiente, um bom lugar aqui. Então tá bom, boa sorte para vocês no jogo em Londrina, né? Contra o PSTC e nós vamos estar acompanhando, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.